Olá, meus amigos e amigas do canal! Mais um vídeo para vocês e hoje eu quero compartilhar com vocês o meu dia a dia, como eu estou me alimentando no meu trabalho e quero passar como uma dica para vocês e também deixar documentado esse momento. Pessoal, a gente trabalha num grupo de várias pessoas e a gente abriu até um grupo no WhatsApp, aí a gente combina o que você vai trazer amanhã na nossa vasilhinha, na nossa marmitinhas, o nosso alimento, aí a gente tira um tempo e faz e a gente acaba tendo uma alimentação saudável, equilibrada, né, que cada um se dispõe a fazer e levar, né? Então é maravilhoso, é um momento de confraternização, né, e vai deixar até saudade que já está acabando o ano, né, mas eu quero deixar aqui documentado e passar para vocês aí que trabalham, né, e precisam se alimentar bem, que a gente pode, tem o direito de se alimentar bem na hora do almoço, comer de tudo mesmo, mas a janta, temos que tomar cuidado, o jantar, para a gente não ganhar peso, pessoal, eu estou vizinhando, hein, porque a coisa lá está muito boa, vem comigo. Arroz de forno que a colega se dispôs a fazer em sua casa com a contribuição de todos monetariamente e trouxe para a gente almoçar. Veja aí, pessoal, eu fazendo uma farofinha de cenoura com cebolinha verde, ovos e também uma saladinha de peterraba que eu irei levar amanhã para o nosso almoço coletivo no meu trabalho e estarei mostrando para vocês. E aí a farofa pronta, a saladinha. E aí a farofa pronta, a saladinha.